Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vou falar sobre os três poderes que cada um de nós tem para viver uma vida de potencial desperto e de maior qualidade de vida. Será que você está aplicando esses três poderes na sua vida? Ou será que só despertou para esses poderes, mas não está praticando e por isso está perdendo o melhor da vida? Vamos entender? Então vem comigo, fica aqui comigo, pega a cadeira, senta aí e vem comigo até o final desse vídeo. Eu sou Idineia Romit, terapeuta holística e operadora de mesa radiônica quântica aqui pelo Espaço Recrisse. Atendimentos online, atendimentos que visam fazer tudo isso que eu vou falar neste vídeo. É esses três poderes, né? Então olha só, quais são esses três poderes? O primeiro poder é que tudo em nossa vida, qualquer área, qualquer setor, qualquer coisa depende de desprogramarmos tudo aquilo que não serve mais para a nossa vida. Que está impedindo a gente de alcançar, de realizar, de viver, de se corar, de melhorar, de prosperar, de tudo. É preciso, o primeiro poder é esse, você precisa despertar para esse poder. Pode ser que você já tenha despertado, mas não esteja aplicando. Desprogramar-se de tudo aquilo que te impede. O que te impede? Você quer prosperidade, mas está programado para esquecer? Então você não vai ter prosperidade. Não, você tem que desprogramar toda a programação que está impedindo você de ter dinheiro, que está causando escassez, dívida, dificuldades financeiras. Tem uma programação negativa que impede, faz com que você ande viva, tudo aconteça de forma com que você não consiga ter dinheiro. Se você quer ter saúde e está sempre doente, sempre aparece uma doença, sempre uma dor, sempre uma coisa, é médico, remédio e coisas. Você está programado para estar doente. Você precisa desprogramar essa programação de doença da sua vida. E precisa, entende? Porque senão você não vai sair, não vai entrar no estado de saúde. Você precisa, você quer melhorar o que? Um relacionamento? Não tenha um relacionamento afetivo, mas quer ter? Você está numa programação que não te ajuda a ter. Na insegurança, no medo, no abandono, na rejeição, na dor, no trauma, num voto de nunca mais vou amar porque eu sofri lá atrás. E aí você aparece uma pessoa legal, agora vai dar certo. E dá tudo errado, ou vem só pessoas que você não quer. Você está dentro de programações que te impedem de viver o que você quer. Você até quer as coisas, mas a tua programação te impede. Então você tem que, primeiro o poder é despertar para isso. Qual é a minha programação? Por quê? O que eu penso? Como é que eu descubro qual é a minha programação? Pensando. O que eu penso sobre aquilo que eu quero na minha vida? Se eu quero dinheiro, se eu quero amor, se eu quero saúde, se eu quero uma meta, se eu quero viver melhor, o que eu penso sobre isso? O que eu acredito que é para mim, que dá certo, que vou conseguir? O que eu penso? O que eu sinto? Tem aí a programação. Por trás de tudo isso está a programação negativa que está impedindo você de alcançar. Então você tem que despertar essa programação para essa programação que está aí negativa e desprogramá-la. Porque só assim, desprogramada, você começa o processo de viver a vida que você quer. Da tua nova vida, de ser o seu melhor. Então esse é o primeiro poder, desprogramar o lixo da sua vida, aquilo que não serve mais para aquilo que você quer. E qual é o segundo poder? O segundo poder é reprogramar para tudo aquilo que você quer na sua vida. A sua nova programação. É um novo você, como eu sempre digo no tratamento de mesa radiônica quântica que requerisse, é um novo você, ainda sendo, é um novo você, mas ainda sendo você. Com uma nova energia, com uma nova programação. Programado para aquilo que você quer vencer, superar, transcender, realizar, materializar aquilo que você quer, o amor, a saúde, o dinheiro, a prosperidade, o sucesso, a realização. Você tem que estar programado. Mas programar como? Desprogramou, que é o primeiro poder que você tem de entender, perceber, perceber onde você está, desprogramou, vai ser que está na programação nova. Qual é a programação? Você precisa acreditar na nova programação. Acreditar que o dinheiro é para você, que você tem talento, que você é capaz, que você consegue, que você pode se curar, que tem cura, que pode melhorar, que você merece viver o amor, que o amor é para você, que existe alguém para você amar, ser feliz, viver um bom relacionamento, que você merece tudo, os teus sonhos, teus planos, teus metas e objetivos, viver, realizar, conquistar, ter paz, ter sucesso, ter prosperidade, não sei, tudo aquilo que você quer, você precisa acreditar e intensificar essa programação no teu pensamento, no teu sentimento, no teu viver com novas atitudes diárias. O nosso dia a dia é que nós manifestamos e vivemos esses três poderes. E a gente já vive esses três poderes no piloto automático. Por que não, agora que você está tomando acesso a isso, né, aqui despertando para isso, começar a agir no consciente, assumindo esses três poderes conscientemente. E no dia a dia, que é onde ninguém vê, é só você mudar isso. Quando vem aquele pensamento, ai, não deu certo de novo, não vai dar certo. Você vai dizer, não deu agora, vou melhorar, vou acertar, vou ajeitar, vou fazer. Isso é, eu não quero mais isso, eu desprogramo, eu limpo, eu trabalho, eu faço o que eu preciso para limpar e desprogramar e depois eu me programo. Agora eu quero isso, eu sou capaz, agora eu escolho acreditar que eu posso, que é para mim, que eu vou aprender, que eu já sei, vou aplicar, vou agir, vai dar certo. Eu estou me programando, reprogramando. Então, os dois poderes, desprogramo o que não serve e programo aquilo que eu quero viver, ter e ser na minha vida. Isso faz toda a diferença. É fácil aquilo falar, muito fácil, mas é no dia a dia que esse processo vai acontecendo. E muitas vezes as pessoas têm milhões de conhecimentos grandiosos, poderosos, e no entanto estão chorando, sofrendo, desesperadas, paradas, bloqueadas com a vida trancada. Por quê? Porque elas até despertaram para esses poderes, esses três que já falei, os dois aqui. Mas não estão aplicando isso na vida. Ah, eu sei, mas é que... Porque é difícil, não é que seja difícil, é que exige a nossa dedicação diária no auto-observador, cuidando do nosso pensamento, nosso sentimento, nossa postura, nossa atitude no dia a dia. Quando uma coisa ali não deu muito certo, eu vou com a minha velha programação, ou eu vou com a nova programação que me programei? Então, exige uma responsabilidade quando eu me reprogramo para aquilo que eu quero. Eu tenho que me bancar, eu tenho que me assumir, e eu tenho que fazer acontecer e ter certeza que vai fluir, sim. E fazer até fluir e depois continuar os próximos passos. Aprendendo, acertando, ajustando. Então, a gente cresce, a gente deixa de ser crianças quando saímos da programação que não nos serve mais. Crianças em adultos que somos. E nos colocamos na postura de adulto. Pegamos nossa criança no colo, cuidamos dela, mas estamos aqui reprogramados. Peraí, minha criança interior, eu cuido de você agora, tá triste, ferida? Senta aqui, fica aqui que eu cuido de você. Mas agora eu vou resolver isso aqui. Assumir as posturas. De dizer não, eu vou vencer, que é isso, pode estar doído, pode estar difícil, mas eu consigo. Vou transcender, eu sou um mini-deus, uma mini-deusa na minha vida. E eu vou me reprogramando, vivenciando, me trabalhando. É um processo. E às vezes as pessoas também não conseguem. Despertaram para esses poderes, mas não acontece. Por quê? Por que elas acham que o imediatismo tem que acontecer. Como estamos acostumados com as coisas, né? Se eu quero pedir um jantar, eu, no imediatismo, peço jantar e ele chega em cinco minutos. É imediato. Então, eu não posso esperar esse processo meu acontecer. Eu preciso que seja imediato. Pode até acontecer imediatamente. Eu não digo que não. Depende do quanto você consegue se desprogramar completamente, se reprogramar para o teu melhor dizer agora já e revolucionar a sua vida. Do seu tempo, da sua dedicação, da disciplina, da constância para manifestar essa abundância de vida, seja na saúde, no amor, no trabalho, nas realizações, né? Depende de tudo isso. Então, quanto você precisa para isso? Se você está tudo de si para isso, ok, pode acontecer rápido. Mas às vezes nós precisamos de um espaço maior. É um processo. Mas o mais importante de tudo é despertar para esses três poderes, essas consciências de três poderes aqui e começar a agir neles. Colocar em prática. Porque assim, com certeza, você vai ter resultados. Agora, se viver só na velha programação, querendo as coisas que você quer, não vai acontecer. Infelizmente, não acontece. E qual é o terceiro poder que todos nós temos, que temos que despertar e colocar em prática? É viver programados. Viver programados. Será que você está vivendo programado? Depois de a gente desprogramar, a gente se reprograma para aquilo que a gente quer e a gente tem que viver programado. Como funciona esse viver programado, né? Bom, se eu me desprogramei da minha crença de escassez, de dificuldades, de doenças e me reprogramei para saúde, alegria, prosperidade, sucesso, realização com o meu auto-observador no meu dia a dia, eu vou atuando, vou agindo com as minhas ações, atitudes, pensamentos, crenças, acreditar, sentimento para esse meu melhor. É isso que eu vou viver. Eu vou viver nessa programação, sabendo, aprendendo o que acontece nesse meu novo modelo, nesse meu novo eu, né? Eu já estou programando. Antes era uma etnéia que estava numa tal programação. Agora é a mesma etnéia, mas uma nova programação que mudou coisas. Às vezes eu estou mudando, crescendo, sendo diferente, né? Que me faz bem ser assim. Então eu tenho que me habituar nessa nova programação e ir crescendo, expandindo, vivendo programada. Às vezes as pessoas param nesse segundo passo. Elas se desprogramaram, reprogramaram por o que eles querem e param aí. E aí de repente ela se vem, mas não está acontecendo. Por quê? Ela está de novo numa programação que ela tinha se programado, que era boa. Mas agora ela vislumbra outras coisas, né? Que é o natural da vida. A vida não é parada, é estabilidade. A vida é dinâmica, é crescimento. Como degraus nós vamos crescendo. É assim que é a vida. Ou o que chamamos de evolução. Então as pessoas param no segundo passo, que é a reprogramação. E ficam ali, nessa programação. Mas vislumbrando o subir a escada, o mais. Mas não acontece, eu já estou nessa programação boa. Você precisa, de novo, viver programada. Reprogramar mais um pouco, para uma programação mais elevada. É isso que é o viver programada. Agora eu não tenho tanto que retirar. Já está bom, eu acredito que eu sou sucesso, que eu sou saúde, que eu mereço melhor. Mas eu quero crescer mais em tudo, qualquer setor, qualquer área. Então viver programada exige que eu acredite mais, que eu me dedique mais, que eu aprenda mais, que eu evolua mais. Então é colocar mais programações, que vão somando com essa programação boa que já estava. E que vai me reforçando e fazendo com que as coisas melhorem cada vez mais na minha vida. Esse é o terceiro dos nossos poderes. Viver programada para o meu melhor. Quando nós despertamos para esses três poderes. Olha, isso aqui é um segredão que eu estou passando para vocês aqui, né? Que vai fazer toda a diferença. Se você refletir nisso, se você ouviu atentamente esse vídeo, ouve de novo, assiste de novo, anota aquilo que é importante, estuda isso. E veja como é que você está. O que você quer na sua vida? E você está nessa programação do que você quer? O que você pensa? O que você acredita? O que você sente? Quando você pensa naquilo que você quer é bom, se é bom, pode ser que você já esteja nessa programação. Se é ruim, não dá, tenho medo, não consigo, não sei. Então você tem que desprogramar. Primeiro poder, depois se reprogramar, agir, atuar, fazer. E depois continuar, quando alcançou aquele teu objetivo, aquela situação, continuar nessa programação, se expandindo, crescendo mais. Lembrando, degraus subindo, evolução, crescimento. E aí sim você vive uma vida de maior qualidade. Sempre também uma coisa importantíssima. Unido a tua centelha divina. Quem é a centelha divina? É o Deus em cada um de nós. Porque se nós estamos unidos a essas centelhas divinas, isso realmente faz com que vivamos uma vida de qualidade. Porque Deus, a vida, quer que nós nos experienciamos no melhor. Mas se nós vamos sem essa centelha divina, nós atropelamos tudo e todos, passamos por cima. Nós não ficamos legais, não fica legal. E aí a gente vai regredindo, vai ficar legal, vai cair. Então, sempre unida a centelha divina. Ser, o que é esse unida a centelha divina? Para cumprir esses três poderes, eu tenho que ser melhor para mim, em primeiro lugar, para os meus, para a vida. Nos servir a vida. Como é que a gente serve a vida? Quando a gente conversa com alguém, quando eu estou aqui, eu estou servindo a vida. Quando eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu estou servindo a vida, né? Quando alguém fala com você, no seu dia a dia, nas coisas mais simples, no seu trabalho, você está servindo a vida. Então, quando você dá o melhor de si, quando você faz o melhor também para si, né? Se cuidando de si, se amando, tendo autoestima, sendo uma pessoa de bem com a vida. Porque se você não se amar, você não está conectado com a sua centelha divina. Então, você tem que se amar. Você tem que estar nessa conexão de autoestima, de autoamor, né? E aí, conectado com a sua centelha divina. Você sendo o melhor para você. Se perdoando, se amando, se aceitando. E aí, sendo o melhor para a vida também. Aí sim, você vai aplicar esses três poderes que você desperta para eles. É isso que eu preciso na minha vida, né? Desprogramar, reprogramar e viver programada. Unida a minha centelha divina, sendo o melhor para mim, para a vida, para o servir à vida. E tudo vai melhorando dentro do seu processo. Existe um processo de cada um. Respeitando esse processo, esse ritmo seu. Se você quer acelerar esse ritmo, dá para acelerar. Vamos lá, coloca aí a dona disciplina, a dona constância. A dona abundância e faz acontecer, né? Dentro do seu ritmo, do seu jeito. E aí, você vai viver, sim, uma vida programada para o melhor, de maior qualidade, com certeza. E se ainda é muito difícil tudo isso, então, se ajude ainda mais. Faz um tratamento de mesa radiônica quântica, um outro curso. Alguma coisa que te ajude a se manter nessa vibração elevada para você conseguir encontrar o fio da meada aí da sua vida e fluir positivamente. Tá bom? Era isso que eu queria deixar para você neste vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário. Curta o vídeo, tá bom? É importante. Curta para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que chegou até você. E se inscreva aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Para realizar os atendimentos aqui na descrição do vídeo, acesse o link agora mesmo. Um abraço de boas vibrações.